Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e vamos falar a respeito novamente da GAS Consultoria e respectivamente do Glideson Acácio dos Santos. E lembrando vocês que o primeiro link que estará na descrição será referente à corretora Binance, essa que é uma das maiores do mundo, usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Bom pessoal, não é novidade para ninguém que o Glideson está preso nesse momento, isso desde o dia 25 de agosto, e que a esposa dele não foi encontrada pela polícia. Mas até então, a prisão dele era referente a indícios de crime, essa foi a alegação da Polícia Federal, e agora eles oficialmente indiciaram o Glideson e por consequência a GAS Consultoria por um crime e consideraram então como organização criminosa e ainda crimes contra o sistema financeiro. Então, além dele, 21 pessoas também agora são formalmente acusadas pela Polícia Federal de atividades ilícitas e por fim o Ministério Público Federal agora vai decidir se apresenta formalmente a denúncia. A esposa do Glideson, inclusive, ela está com status de foragida e ela chegou a entrar para a lista de procurados da Interpol. Bom, infelizmente, em relação aos pagamentos, não estão sendo mais realizados, e a afirmativa da empresa é que isso é uma impossibilidade devido ao bloqueio que a Justiça fez no valor de R$ 38 bilhões em ativos da empresa. E no dia 15 de setembro, o Ministério Público Federal tinha anunciado a venda de R$ 150 milhões em Bitcoin apreendidos do Glideson. Bom, eu realmente não sei até que ponto essa empresa é idônea ou não. Também não sei até que ponto realmente a maneira como a Polícia Federal está trabalhando é uma maneira positiva. Eu não sei, só estou vendo um monte de gente reclamando a respeito dessa situação. Mas seja por obra da gás consultoria ou do Estado, você pode ter certeza que os clientes serão lesados. No fim das contas, quem vai se lascar são os clientes da empresa. E você, o que acha a respeito? De fato, a gás consultoria venha exercendo atividades ilícitas ou você acredita na idoneidade da empresa? Coloque aí nos comentários.